Estresse à toa, velho. É uma coisa que... Ei, mas e o vídeo, então? A música, tá, é só tirar. O vídeo a gente vai fazer como? É complicado. Ninguém vê o que a gente faz. Não, o importante é fazer o vídeo, cara. A gente tem que ter a ideia. A gente faz um vídeo falando isso. Falando o lugar do show, a hora. Deixar claro que o show é no open house. Às 23 horas começa. The Funkings, Cover Night, Red Hot Chili Peppers, DJ depois... Os homens, 20 reais. Para as mulheres é 20 reais de consumação. Deixar só isso claro no vídeo, né? Bem claro. E chamar o pessoal também, né? Pô, vamos lá, vai ser massa. Vai ser estreia do rock no open house. Estreia do rock no open house. Música nova. Música nova. Então, vamos lançar uma ideia aqui que a gente acaba de fazer o vídeo e já vai ensaiar. Vamos pensar no vídeo. O que a gente pode fazer no vídeo? O que a gente pode fazer no vídeo, velho? Vamos pensar aqui, quem tiver a ideia vai falando. Vamos me matar. Caralho, que história, bicho. Talvez se... Não. Tinha pensado, mas a gente... Pô. Ah, não, velho. Ainda não. Vamos lá, velho? Bora. Rapaz, massa, velho. Aí sim. Nossa, diferente. Nossa senhora, gente. Música 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 Tchau. Tchau.